Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, a melhor addon de One Piece, galera Sim, essa addon atualizou e tá muito da hora, tipo, mano, tá muito incrível, tá muito... É a melhor, é a melhor, não tem addon do Japão que seja tão boa quanto essa, americana Mano, tá igualzinho mod de PC, sim, galera, estamos aqui no Minecraft, mas numa addon de One Piece que é igual mod de PC Tá muito da hora, então, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, que isso não é motivo de eu estar trazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio, dia, 4 horas da tarde e 6 horas da noite E como vai funcionar o vídeo de hoje, galera, vamos explorar a melhor addon de One Piece, como vai ser? Tem 4 pessoas aqui no mapa contando comigo, a gente vai ter 10 minutos pra ficar o mais forte possível e depois vai tirar um PVP Vai ter vários baús de frutas espalhados e também baús com haki, beleza? A gente tá tirando um PVP muito da hora, então, rapaziada, vocês estão prontos pra perder novamente, velho? Eu estou prontíssimo Não, mas antes de tudo... Eu venho aqui pra esse vídeo pra ganhar, então, eu não conheço a palavra derrota Cara, de onde você tirou as novas espadas? Não, essa eu quero ver Você já tá com as espadas aí, espadas duplas Não, essa daqui eu tirei quando eu peguei o pirata Quando você pegou o pirata, você ganhou isso? Ah, tá É, eu acho que sim Então tá bom, então, beleza, vamos lá Vamos lá, gente, deixa eu escolher aqui que eu sou pirata, mano Beleza, eu sou pirata, handle family, qual família eu sou? Meu Deus, eu sou da família D, velho Nossa, que família vocês são? Eu sou do Roronoa Eu sou... Você é Roronoa? Família Roronoa E você? Calma lá, eu sou da Vinsmoke Ah, e você? Nem sei o que é isso Não sei qual eu sou Oxi, você não tem escolher não, handle family? Ah, eu acho que é família Don Quixote Ah, tá, Don Quixote, então, Don Quixote Tá, Don Quixote, galera, todo mundo tem algumas coisas aqui no baú, como vocês podem estar vendo Uhul, mano, eu tô com a capa do Barba Negra, velho Ah, como eu sou da família D, eu queria um chapéu de palha, né? Mas tá bom, tô com a... O que que vocês estão aí? O que que você tem, Salada? Eu? Uhul Ah, calma lá, ó Nossa senhora, eu tenho uma capa do Sun Você é um almirante? Você é marinheiro, Paulo? Eu sou marinheiro, cara Ah, uma almirante... Ah, capa do Sun, então tá bom, mano Tá valendo aí, galera Lucky Block da Adam Ah, peguei Ciborgue O que que vocês pegaram na Lucky Block da Adam? Deixa eu ver, vou abrir ela agora Vamos ver Peguei Minky Ui, quer trocar comigo? É que eu gosto de Minky por conta da... Peguei Sky Tiga Eu gosto... Minky tem velocidade E Ciborgue é forte, eu gosto da Minky Você quer trocar, Paulo? Minky? Quer trocar, não? Ah, valeu Pô, eu já consegui um Haki aqui já Já consegui um Haki já? Ah, nice Mano, eu sou da família D A família D do... Ela upa mais rápido, vocês sabiam disso? Essa troquinha aí vai me dar um up no futuro Que eu tô até vendo Não, vai mesmo Bom, tô derrotando bastante vendedor O que eu tô vendo é que vendedor não tá dando... É, mais tria, velho Ah, eu acho que eu achei um Haki já Beleza O vendedor não tá dando mais tria, velho Achei um Haki aqui já também Achou? Já? Ah, beleza Ganhou legal Ah, eu já achei um baú aqui Eu tô batendo nele Mano, eu já achei dois aqui Ah, mas... Bom Beleza Achei dois aqui Você já achou baú de fruta? Mano, caraca Tem muito Haki, velho Não vou nem pegar Tem muito Haki, velho Você já achou muito? Tipo, muito? Eu achei um baú agora Ah Uma das coisas novas são essas árvores, mano Eu não faço ideia da que servem essas árvores aqui Mas eu vou estar derrotando uma, velho É uma das coisas novas da Arno Mano, tem muita coisa nova nessa Arno Na moral, galera Essa daqui é a melhor Arno Tipo, é a melhor... Mano, é a melhor Arno Mano, essa Arno tá muito boa mesmo Mano, tá muito boa, velho Tipo, tá muito Mãozinho de Dima Vocês já estão abrindo as Lucky Block, velho? Ah, mas ele não dropa nada Ah, não tô trocando Acho que eu sou o besta Eu não tô abrindo Lucky Block ainda não, mano Eu ainda não Deixa Lucky Block pra depois, né, mano Ah, eu tô sendo burro agora, né Dessa de deixar Lucky Block pra depois, né Porque eu posso estar deixando passar sabe o quê? Pode vir empilhagem Eu não pensei por esse lado, velho Cara, olha isso aqui Eu abri três Lucky Block As três veio seguido o isqueiro Isqueiro? Sim Três vezes seguida Fico triste, Paulo Com uma notícia dessas Tipo, muito triste, velho Tá, beleza Ó a minha recompensa subindo E aí, Paulo Você vai me caçar hoje, Paulo? Ah, cara Fica esperto aí Que já já eu tô na bota Você não vai arrumar nada Ufa, beleza Eu peguei uma espada Não vai arrumar nada? Tu vai ver que não vai arrumar nada Não vai arrumar nada comigo Ah, afiação só, velho Ei, tu vai ver aqui Eu vou ficar muito forte nesse negócio aqui Eu também peguei uma com afiação aqui, né Pegou com afiação? Eu tô abrindo aqui as Lucky já Nossa, é minhão, velho Já tô com uma espada Nossa, já comprei uma espada aqui Muito louca aqui, tu não é? Eu acho que também tá limpando Você comprou uma espada já? Já Nossa, você tá Ô Crazy, cadê você? Tô rápido, tá achando o quê? É o quê, Paulo? Eu tenho um presentinho pra você aqui Presentinho? O quê? Eu achei O quê? Eu acho que vai combinar com a sua skin Combinar com a minha skin? É, cadê você? Você tem o quê pra mim, Paulo? O que você tá falando que você tem aí pra mim? Cara, vem aqui que você vai ver a surpresa Mas é bom? Ah, eu tô com umas coisas interessantes Ah, eu acho que é Ah, achei um Haki aqui também Tá, tô bem, tô bem Você achou Haki? Ah, eu não sei porque eu me pressionei também Achei Haki, velho Cara, eu quero fazer uma coisa muito bem 10 Ah, eu achei crafting table, mano Achei que eu não ia achar crafting table aqui, cara Falei, caraca, vai ser bem difícil Acha crafting table O quê? Eu vou abrir meu primeiro baú agora Você já vai abrir seu primeiro baú? Ah, tá safe Eu não vou abrir meu baú não Ainda, tipo, a gente tem 6 minutos ainda, eu acho Então... Não, não é nem 6 minutos, mano A gente tem 8 minutos por aí Então nem compensa, velho Pra sair abrindo as coisas Ah, galera, mano Se tiver muito barulho de fundo aí De moto, de carro É porque, mano Nós estamos gravando dia 24 de dezembro, galera Véspera de Natal São todos vocês que estão assistindo aí, velho Um Feliz Natal pra todo mundo Um próspero ano novo Não sei quando esse vídeo for sair Mas é isso, velho Eu já consegui pegar uma fruta aqui Muito doida Que eu não sei o nome Mas eu já comi Nossa, você é uma pessoa que, tipo Pegou a fruta e já come? É É? Nem vi Mano, eu não tô achando muito pirata E nem marinheira Vocês estão achando bastante? Mano, que raiva, eu consegui uma espada Com uma espalhadora aqui Nossa, eu não tô achando nada, velho Acabei de achar uma penca aqui Eu não tô achando quase nada, tá ligado? Tá bem escasso Cara, aqui onde eu tô tem bastante, ó Nossa, eu achei uma espada com pilhagem 3 Só que ela é de 1 Boa Ah, bate com uma E na hora de finalizar Você usa a pilhagem, pô Vem cá, ó Nesse cantinho aqui tem bastante, ó Calma aí Ah, meu Deus Já quebrou Aí eu fico triste com uma notícia dessas Real Confia Beleza Nossa, eu tenho que ter 5 diamantes, velho Meu Deus, velho Ó, rapaziada Vocês estão muito quietos hoje, mano O que vocês têm aí, velho? É que eu tô muito concentrado aqui Na minha jogatina, entendeu? Eu tô tendo que me concentrar Entendi, então, mano Não, é Eu também Então hoje vocês estão Vocês estão confiantes que vocês vão ganhar de mim? Ah, hoje eu tô, hein? Eu tô com certeza Eu tô Da última vez Foi só treino Foi só teste Vocês não vão ganhar, velho Vocês estão vendo Vocês estão vendo a minha recompensa ali em cima? Eu vou Nossa, 1500 Tá vendo a minha recompensa? Cara, não é por nada não Mas tem um marinheiro Ah, que isso, Paulo E aí, Paulo O que você tinha pra me dar? É, finalmente a gente se encontrou, né? Aí, ó Ah, o chapéu do Luffy Você tá subindo esse negócio aí, meu amigo Caraca, que da hora, mano Chapéu do Luffy Deixa eu ver Caraca Agora você tá estimulando Nossa, agora eu tô muito lindo Nossa, salada Você morreu, velho Nossa Tá, poxa Esse cara até comemorou Você perdeu os itens, salada? Não Ah, então tá safe Que susto, mano Tá dando uma lagada pra vocês? Não Tá Pra mim tá lagando um pouco Agora começou a lagar um pouco pra mim Pra mim não Eu acho que pra mim não Porque na área que eu tô Quase não tô achando mob Vocês acreditam, velho? É, eu tô vendo aqui Eu não sei Tá pouco mob, velho Nossa, tá tipo Muito pouco mob, velho É que onde eu tô tem bastante até Nossa, meu teito Tá horrível de mob Nossa, eu perdi todo o meu XP Fico triste, salada Fico triste Cara, eu Ah, achei um baú ali, velho Caraca, velho Achei um baú Achei o meu XP de mob Achou? Mano, será que se eu quebrar o baú com pilhagem Vai vir mais de um baú Tipo, de diamante? Será? É um negócio que eu nunca parei pra pensar Mas eu acho que não é impossível Eu quero ver agora, tá ligado? Quer por drop? Ah, mano, eu quero fazer Deixa eu ver Não, vem só um Eu quero fazer a nova espada do Zoro, tá ligado? Chegou a nova espada do Zoro, galerinha Quero tá fazendo ela, mano Vamos ver aqui Ah, eu acho que eu já tenho ela Não sei Gabi, esses daí é muito forte Beleza Calma Nossa, alguém me colocou aqui numa... Tá Eita, lasqueira Mano, eu tô com a... A Shindai Mano, deixa eu ver se funciona Nossa, que da hora, velho Caraca, mano Que da hora, velho Você fez as espadas? Tô fazendo Nossa O que que rolou aí, bicho? Que tu deu um gritão Não, eu não vou falar o que rolou Ô, Paulo Tá vendo aqui, Paulo? Você quer que... Não, não Por que você tá usando o... Você usou o hack do rei, Paulo? O Paulo usou o hack... Paulo, você tá usando o hack do rei? Não, eu tô com o hack normal, cara Não, esse foi o hack do rei Não, não foi eu, não Foi... Ah, foi o do Flamingo Nossa, olha o que eu vou fazer com ele também Só de raiva Olha o do Flamingo Toma, então Pera, eu morri Eu perdi a minha fruta Lógico Não, não bate o do Flamingo Mata ele Que ele tá correndo atrás dele Ah, mata ele Olha ele aí Bonado Ah, o do Flamingo vai matar Então Fica aí vocês com o do Flamingo aí, velho Porque Eu não vou arriscar, não, velho Não vou arriscar nadíssima Lutar contra o do Flamingo Sai, do Flamingo Não vou arriscar nada Então, galera Só pra informar pra vocês Nossa, eu ganhei um saco A gente tem 3 minutos, tá, galera? Só? Sim 3 minutos Ah, espera Pode usar agora ou usa depois? Pode usar Eu não tô usando porque eu não quero, tá ligado? Tô matando todo mundo aqui Então é isso Já já eu vou atrás de mais fruta, velho Ô, Paulo, você tem Beli aí, velho? Pra me dar não? Eu troco o Beli Oi Vou pegar na sua frente, ó Deixa eu ver Vai dar sorte Mera Body, body, body no me Ah, body, body? Horrível Ó, aqui, ó Oi, ô Tá, puxa O que que tu falou de recompensa? Olha de novo, olha de novo É isso mesmo, meu querido Você vai querer Saladinha game O melhor Você vai querer competir recompensa, mano? Ah, então vai, cadê? Eu tô ganhando Você quer mesmo competir recompensa? Eu quero Tá bom Tá, eu tenho já duas espadas Tenho Que é essa Essa Falta qual? Eu tenho que ver qual espada falta, galera Hum, vocês tem aí uma Uma luck block Ó Uma crafting table aqui Calma aí Deixa eu ver aqui Já achei aqui A crafting table Tá, qual falta Pra fazer essa espada? Faltar Ah, Ema Ah, Ema Cara, como eu não lembrei Que é a Ema que falta, velho Um minuto pra ficar um, mano Calma Calma, eu preciso de um vendedor Ema Beleza Nossa, a Ema é muito forte, velho A Ema é muito poderosa Beleza Quanto de dano dá Mano Galera, olha aqui Mano, olha isso Mano, nossa Dá Poxa, velho Mano, que top, velho Foi louco O quê? Que foi louco? Você tá lascado, salada, comigo Mano Galera P.V.P. Tá, mas vocês querem dar mais um minutinho aí, velho? Eu tô sem fruta ainda, mano Quer dar uns minutinhos? Gente, eu já tava com medo Eu tava com a minha fruta, mas Eu não tô achando Eu acho que ainda posso ficar mais forte aqui pra te destruir Vai lá onde tem os baús Lá tem bastante Você não vai me destruir completamente, salada Eu vou Você não vai, salada Você não vai, salada Esse canal agora vai ter dono Ele vai se chamar Alberto Ele vai se alfechar, né, mano? Ó, Gabi, achei um vendedor aqui, ó Beleza De dinheiro, mano Nossa, eu tô com pouco dinheiro, mano Valeu Ah, os caras com vendedor aí, velho Eu quero só dinheiro, mano Eu quero meu dinheiro, desgraça Ah, mano, eu queria... Não, eu queria mais dinheiro, velho Nossa, eu quero mais dinheiro, mano Pouco dinheiro, velho Calma Tá, ó Já peguei um haki do rei aqui Do armamento e da observação Mano, foi fácil pra mim Tu não vai... Tudo isso pra você perder, mano Não Tudo isso vai ser pra você perder, cara Eu vou é ganhar Você não vai ganhar, velho Tá achando que tu tá contra quem? Contra você mesmo, velho Seu panguão O laço do G2, olha aí Mano, eu tô muito pobre de dinheiro, velho Ai, eu bati no Mihawk Boa Não, calma Agora toma aí, agora tu vai Mano, eu consigo matar ele Eu descobri agora que eu consigo matar o Mihawk, tá ligado? Só que não é o que eu quero Não tá me seguindo ainda? Não, ele parou de me seguir Eu consigo matar o Mihawk Só que eu não quero tirar PVP com ele Eu quero conseguir... Ah, na humilde, Mihawk Meu hawk tá desbatendo aí? Tá me amassando aqui, velho Tá aguentando o Mihawk? Não Ah, ainda acha que vai ganhar de mim Ah, cara, que você não é o Mihawk, né, velho Exatamente, eu sou mais forte Não, não é Não é nunca mais forte que o Mihawk Você já me viu lutando? Sério? Hum, você pode ver esse Mihawk aí Vai levar até... Toma, só um, mano Cara Beleza Mano, eu acabei de achar o Monken de Luffy, velho Será que eu spawno ele? Deixa eu ver Spawna aí, só pra... Mano, ele tem 3 mil de vida Eu acho que eu vou morrer pra ele Eu tenho 3 mil de vida Ele tem o quê? Ele tem 3 mil de vida Ele tem 3 mil de vida Tu tá com quanto de vida, o Crazy? 100 100? Ah, eu tô com 120 Acho que é porque eu sou mais forte Não, eu acho que não dá pra lutar contra o Luffy não, mano Bicho, eu não tomo dano não Qual a dúvida? Se eu tirar e reativar o Haki, ele volta com os poder? Volta Mano, falando nisso, eu vou ativar o Haki pra enfrentar o Luffy Pronto Vamos ver se agora eu dou dano nele Não, agora eu dou um dano razoável no Luffy, mano Eu quero derrotar o Luffy só pra ver o que vem Eu vou derrotar o Luffy só pra ver o que vem Mil milhão de anos depois Caraca, mano, o Luffy não matei o Luffy O que ele dropa? Boa Ah, na moral Você fica meia hora matando o Luffy pra ele dropar... Merda Um chapéuzinho Não Nem um chapéuzinho? Ah, não Ele dropou fragmento Haki, velho Por aqui eu vou aquele fragmento Haki Sendo que eu consigo fazer bem mais fácil do que matar um Luffy Nossa, velho Bom, eu vou tentar abrir minha primeira fruta agora, velho Tá, eu vou pegar um Haki da observação avançado Porque eu sou avançado Mano Ah, galera, acho que já deu tempo pra todo mundo, mano Vamos abrir aí Ah, eu acho que já tá bom Vamos tirar o PVP aí, tá, mano? Bom, eu tô pronto Então calma aí, eu vou ver minha fruta Todo mundo já tá de fruta, já? Já Então calma aí, eu vou pegar minha fruta agora Ah, Gabi não Eu já peguei a mini também Eu não vi o nome qual era Vou ver agora qual vai ser minha fruta também Eu acho que eu ainda nem tenho fruta Nossa, coitada da Gabizinha Ah, esse aqui é capitão pirata, né? Pena Cadê o vendedor? Alguém sabe onde tá o vendedor? Não Deixa eu ver aqui É, deixa eu ver 38, mano Ó, Gabi Vou te dar um presentinho, vai Gado Ah, eu peguei a Yamigura, pô A Yamigura? É duas, você pegou duas, não foi? Foi É, eu sou muito bom, bicho Mano Na moral O que? O meu não veio fruta Balde de diamante Ah, minha filha Mentira! 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 Mano 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 Chuta, chuta Mera Mera Ah, sabia, bicho Mera Eu não vou nem falar nada que eu peguei também, né? Você já tá com a Mera? Você tem que falar antes Peguei já, já comi tudo Ah, mentira Ah, filho, eu tô esperto Não, mentira, mentira No último vídeo você comeu a minha fruta no lugar Então você vai ter que me dar Já me arruma dinheiro aí, Paulo Já me arruma dinheiro Cara, eu tenho dois Não é que você tá crazy Eu preciso de um vendedor Não, Paulo, já me arruma dinheiro aí Mano Bye, bye Faleceu, faleceu Agora eu vou ter que torcer Não paga ele não, Paulo Não Dá calote Não, ele tem que pagar Porque ele não avisou que tava com a Mera Eu peguei fruta e avisei, pô Se eu come esse eu ia perder uma fruta, mano Ah, foi bom, cara É, velho O cara nem avisou, mano Nossa senhora 17, deixa eu ver agora Mano, não tem ainda Meu Deus, calma Ai Caraca, calma aí Como que voou a Mera? Então, né Fico triste com uma notícia dessas Ah, não, na moral, galera O Paulo me colocou numa bolha, mano Me colocou numa bolha, Paulão Eu tenho que comprar a chave, velho Cara, desculpa Mas eu só sei que o Mas eu só sei que o Salada começou me soltando o tapo Poder aqui, mano Já tô com 50 de vida Tá, eu tenho que só esperar que o Cara, come carne, velho É, pra tu ver como é, né Carne regenera Não, calma, não Não mata, não mata ele, por favor É carne regenera Então eu vou usar ele também Beleza Comprei uma chave Preciso comprar essa chave aqui também Nice Tá, comprei duas chaves Agora é só abrir meus dois baús Beleza Pega aqui Pega aqui, vamos ver Tá Qual fruta? Mano Moco, Moco, Nomi Não sei usar essa fruta Ganhei uma Ah, Barabara Gomu, Gomu? Quer trocar? Gomu, Gomu Ah, Gomu? Ah, então fica aí Então tá, galera Infelizmente aí PVP on fire, mano E agora é onde On fire? On fire Agora é que é onde o filho chora, fi E a mãe não vê, galera É, fi Vamos lá Gabi morreu Agora Já, Gabi tá fora Mas já Ah, por que que eu morri? Gabi fora Provavelmente você comeu uma fruta com guilhete Eu fui comer minha fruta Eu morri Nossa Ah, não Por que, Gabi? Beleza Eu comi a minha fruta aí Ó, escutei alguém comendo fruta aí, ó Não, foi eu Vem aqui, Paulo Mano, eu tô com a fruta do Smoke, véi Tô com a fruta do Smoke Beleza Ó, a mera, a mera tem só dois poderes mesmo Porque eu tô Beleza A mera, não Porque provavelmente você não tem maestria Você tá usando a mera com quanto de maestria? Com zero de maestria Eu tenho zero de maestria Como você vai usar poder? Não, mas também é burrão, Paulo Nossa, mano Vem aqui, querido Não, pelo menos, ó Eu tenho o tiro da mera, ó Beleza Você tá com a mera, né, Paulo? Ah, não, não tá dando dano Calma, eu tenho que ativar meu haki Mano, eu vou logo ativar meu haki aqui, véi Calma Beleza Bom, eu ativei o meu já Já ativou, Paulo? Já, eu tô te esperando aqui, ó Pera aí Ah, se isso quer pra ativar o haki, então toma aqui, ó Para de me seguir, meu Hulk Ih, ah, Gabi, mano Achei que alguém tinha morrido Eu não manjo muito dessa Eu não manjo muito dessa Nossa, cara, muito bom esse gráfico, tá, mano? Toma Ah, eu tô seguindo a ZAB Bom, só não quero dizer nada, não Mas você não tá tirando nada de mim com esse poder aí Você também não Cara, você não... Você não tá me dando dano Nem na mão? Não, tá dando sim, tá dando sim, tá dando sim Tá dando sim Ah, eu quero ser maestria Isso daí não vai fazer nada comigo Calma Ativa Ativa agora Então, toma Ah, o que isso daqui faz? Calma, eu tô testando os meus poderes Toma Ah, mano, essa fruta é muito bosta, velho Nossa, que fruta Cara, eu tô tirando dois de vida Como assim? Ah, eu laguei Que fruta horrível Nossa, Paulo, que fruta horrível Eu não sei usar a minha fruta Calma E aí, Paulão, vem Nossa Bom, cara, deu na mesma eu ter comido a mera É, nem pra deixar pra mim Eu ia usar a mera de uma forma, mano Calma, eu tô sem haki Meu Deus Volta aqui então, volta aqui então Que assim que eu gosto Ah, que bosta, mano O haki acaba, você perde Eu tô sem haki Ixi, Paulo, eu vou ter que te derrotar sem haki, velho Não, não O meu também acabou Vamos sem haki Como sem haki? Nós somos logias, fi Fih, eu fico triste O mais esperto ganha O mais esperto ganha Meu Jesus amado Meu Jesus amado Eu tô sendo seguido por alguns mil haki Meu Deus Quer saber? Eu vou matar o Salada Vem, Salada Nossa, eu tinha um baú Mano, a fruta do Salada é muito forte, velho Olha isso Ele me bugou Paulo tá debaixo da terra Então, você me bugou Nossa, tem um monte de mob debaixo da terra também Cadê, cadê, cadê o Paulo? Cadê vocês? Ele tá por aí? Salada me matou Salada me deixou com 20 de vida Vai, vai, Salada Acaba com ele, Salada Acaba Salada, sumiu Meu Deus, não Você é muito burro O cara tá de mera, velho Meu Ele fugiu de mim Volta aqui Volta aqui Cadê tu? Vem, Crazy Quanto de vida você tá, Paulo? Quero me vingar Eu tô com 20 Me matou Me matou Me espada quebrou Paulo, 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 Paulo Beleza Merece ele gira Nice, nice Foi bom Eu tenho que treinar mais ataque Eu fui burro Ai, velho Esse vídeo era meu, cara Essa partida era minha Não, você amassou a mandioca Nossa Vem aqui, Crazy Meu Deus, eu tô apanhando pro... Mano Eu tô apanhando pro Doflamingo Cadê você? Cadê você? Mano Aqui, em algum lugar Tá todos os mobs Soterrados debaixo da terra Por causa do salada Eita, quem tá voando? É eu Ah, você pegou a minha mera, né? Não, eu tô com a fruta do... Do Smoke Pode crer Ah é, dele também voa Mano, eu não tô enxergando nada Pra contar o hack do rei, velho Olha o Paulo aqui Cadê? Vem principal Vem principal, salada Vem Tó salada Tó salada Tó salada Eu vou te ajudar, ó Vai, vai, vai Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí Ajuda aí, ajuda aí Ei, qual é esse negócio teu aí? Vem spawn, vem spawn, salada Cara, pra mim ganhar então de você Eu vou ter que ser ligeiro Vem Tá E eu tô só de camarote Beleza Aqui Toma Meu Deus Meu Deus do céu Calma, eu tô invencível Eu tô invencível Não tem problema o que tá acontecendo Eu tô invencível Eu tô invencível Não tem problema o que tá acontecendo Boa Eu posso atrapalhar? Ai, tem uns dois Tem uns caras atrás de mim Não Calma Tá, tá, velho Agora eu vou ativar a minha Ah, você é pilantra, hein, mano Olha o meu raquinha passando tempo Ó Pronto Ativou? Bora Bora, bora Errou Então vem Ah, mano Essa fruta é muito chata, velho Mano, é que você não sabe usar fruta, velho É Eu não sei Não Cadê você? Beleza E aí Sorte que você não sabe usar fruta, velho Cadê você? Ah, eu não acredito que eu não... Eu ganhei? Cara, como assim? Ganhou Cara, eu ganhei com a pior logia Mano Eu ganhei com uma das piores logia, velho Não Ah, você é demais Não, eu ganhei com uma das piores logia Vocês tem noção do que ganhar? Sabe por que eu ganhei? Porque eu usei o hack da... Hack da... Da observação Vocês não usam? Ele deixa você invencível Sabe por... Eu tinha ele Eu tinha Ele deixa vocês invencíveis Ah, eu tinha Mas eu não usei Sabe por que você ganhou também? Ah Porque eu não tinha maestria Não, mas aí não vou não... Pô Você foi muito burro de você ir pro PVP sem maestria, cara Como você vai... Como você vai tirar? Tá, tá Calma, 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 calma Crazy, crazy, crazy Hum Crazy Vem cá, vem cá, vem cá Oi? Olha o bigode dele Ah, mano De onde você conseguiu esse olho, velho É, eu achei Vou falar nada, vou falar nada Mas, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram aqui, clica no botão de gostei Se não for inscrito, inscreva-se no canal Ative o sininho, beleza? Posso ter gente por dia Meio dia, quatro horas da tarde Seis horas da noite O download dessa não tá na descrição Ah, não, muito massa, mano Namoraçado É muito da hora Espero que vocês tenham gostado Tamo junto Um forte abraço Valeu, falou e tchau Fui Até o próximo vídeo É nóis Transcrição e Legendas Pedro Negri